Muito obrigada. Está na hora de nos despedirmos. E eu antes disso, gostava muito de vos agradecer a vossa vinda até aqui ao Festival dos Cinco Momentos. Queria agradecer a toda a organização do festival pelo convite. Queria agradecer também a todos os técnicos de som, de palco, de todas as pessoas que fizeram possíveis este festival. Muito obrigada a todos pelo vosso trabalho, porque é muito importante, porque não somos só nós aqui. Nós, sem eles, sem estas luzes, este som e toda esta... Mas há fama, não poderíamos cantar, nem poderíamos estar a fazer o que estamos a fazer para vocês. Muito obrigada a vocês todos. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigada. E agora gostaria de apresentar os quatro amigos. Neste caso, hoje trouxemos um amigo novo. Eu gostava de apresentar todas as pessoas que fazem parte de citânia e que levam a cabo este trabalho. Então vou começar aqui pela guitarra portuguesa. Bruno Sancaro. Olá, Bruno. Está claro. Bruno. Aqui na viola clássica temos o Jonas Souza. No baixo temos o João Sousa. O João Lopes. Olha, está a chegar a Páscoa. Agora tem que estar o mundo da Páscoa. Pronto, estou a batizar. Temos o João Lopes, que é o autor de todas as músicas deste trabalho, juntamente com o Samuel Lopes. E o Jonas Souza. No violoncelo temos o Tiago Vila. E hoje trouxemos um amigo especial, que fez o favor de estar aqui connosco, que é o Filipe Simões. Não é? Bateria. A percussão. Obrigada, Filipe, por juntar-vos a nós. E eu sou a Cláudia Leão. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade e vamos ficar com um tema que acho que vocês já conhecem que se chama A Vida é um Carrossel. Mas podemos ensaiar um bocadinho para cantarmos todos. Pode ser? Pode. Vou tentar. Eu cantarei um boquê. Dá-me um tom. Agora vocês, pode ser? E... E... Onda... Mais alto. E... Agora sou eles. Agora sou eles. Isso mesmo. Agora sou eles. Isso mesmo. Agora sou eles. Agora sou eles. O céu é um exemplo para o Senhor. Até o cimo da solidão Certo em sonho pode dizer Que amor é a luz da escuridão E agora, agora Eu, quando a vida chora e segui Eu vivo pra você Vai embora a tristeza Desta banca não é pra ti Só tem ela pra você E cantar de novo e danceria Só vai em sonho adoro ver O que está para lá de ver Eu vivo pra você Onde eu me encontrei e perdi Vai embora a tristeza Desta banca não é pra ti Vem e agora Só de peça Que o carrossel vai atacar Troca as roupas ao vestido Eu vivo pra você Onde a vida chora e segui Eu vivo pra você Onde eu me encontrei e perdi Vai embora a tristeza Desta banca não é pra você Vai embora a tristeza Desta banca não é pra ti Obrigada Obrigada Até na próxima Obrigada